Quantas vezes você já reduziu o continente africano a um país ou uma região só? Seja na sala de aula, no trabalho ou na escola. Os 54 países que formam esse continente têm uma diversidade cultural muito extensa. Mas ainda assim, a gente costuma reduzir a África a uma história só. Por que será? O programa Plural de hoje fala das contribuições da escritora nigeriana Shimamanda Adich para pensarmos além das histórias únicas e dos estereótipos que assimilamos ao longo da vida. No quadro O que é isso? vamos saber qual o conceito de estereótipos usado por Shimamanda. A gente também vai conhecer um pouco da relação dela com os livros durante a infância e a falta de representatividade que ela notava desde pequena. No quadro A Fala é Di? nós vamos conversar com a jornalista Laila Oliveira sobre a contribuição de Shimamanda para pensar em igualdade de gênero. O programa Plural começa agora. And we'll be right back. Você, já se reconheceu em algum livro que leu? Ou reconheceu a sua comunidade? Foi essa uma das preocupações da escritora nigeriana Shima Mandadish na infância e na adolescência. Enquanto a maioria dos livros que lia na infância falava de crianças brancas de olhos azuis, Shima Mandadish era uma menina negra nascida na Nigéria. Ela não se identificava com os livros que chegavam da Inglaterra e dos Estados Unidos porque eles falavam de tradições e histórias muito distantes da dela. Enquanto ela lia sobre crianças brincando na neve, comendo maçãs e falando do quanto era bom um dia ensolarado, Shima Mandadish não se divertia na neve, chupava mangas e não precisava falar do tempo. Por um bom tempo, Shima Mandadish acreditou que livros só poderiam falar de personagens estrangeiros e histórias que ela não pudesse identificar no dia a dia. Isso mudou quando ela leu livros de autores que contavam histórias do continente africano. Conhecer obras sobre histórias próximas à sua realidade estimulou Shima Mandad a escrever as coisas que reconhecia nas ruas de Nsuka, cidade onde cresceu. E você, se reconhece nos livros que lê? Já sim, O Pequeno Príncipe, de Antônio de Centro-Cisperry. Não. No momento, não. Como mulher? Mulheres negras no Brasil, por favor. Não tem como não me reconhecer. Não. Shima Mandad nasceu no dia 15 de setembro de 1977, na cidade de Enugu, na Nigéria, e passou a sua infância e adolescência na cidade de Nsuka, que é sede da Universidade da Nigéria, local onde o pai trabalhava como professor de estatística e a mãe como escrivã. Desde a infância, ela já demonstrava certa aptidão para a escrita. No final dos anos 90, ela lançou a coletânea de contos Decisões e a peça Por Amor de Biafra, que é uma região da Nigéria. Pouco tempo depois, a escritora recebeu alguns prêmios por causa das obras. Ela também se interessava por medicina e farmácia e chegou a editar uma revista sobre as áreas. As boas condições da família da Shima Mandad permitiram que ela seguisse carreira acadêmica. Aos 19 anos, ela conseguiu uma bolsa para estudar nos Estados Unidos e se formou em Comunicação e Ciência Política. No último ano do curso de Ciência Política, em 2003, Shima Mandad lançou o seu primeiro romance, e Bisco Roxo. O livro foi aclamado pela crítica especializada, foi indicado e recebeu alguns prêmios. A época da universidade foi um pouco difícil para Shima Mandad. Lá nos Estados Unidos, ela tinha de lidar com a visão reduzida que as pessoas tinham da Nigéria e da África. Uma das coisas que Shima Mandad relembra é o choque que sua colega de quarto teve ao descobrir que o inglês é uma língua oficial da Nigéria. Minha companhia americana foi shockada por mim. Ela perguntou onde eu aprendi a falar inglês tão bem e estava confusado quando eu disse que a Nigéria teve inglês como a língua oficial da Nigéria. Ela perguntou se ela pudesse ouvir o que ela chamou minha música tribala e foi consequentemente muito decepcionada quando eu produziu a minha tape de Mariah Carey. Ela assumiu que eu não sabia como usar uma panela. O que me struckou foi isso. Ela me sentiu desculpa por mim mesmo antes que ela me viu. Ela me sentiu desculpa por mim, como um africano, foi um tipo de patrocinado, bem-meaning piti. Minha companhia tinha uma história de africas, uma história de catástrofe. Nessa história de uma história de africas, Na palestra do TED, em 2009, Shimamanda criou o conceito de história única, que, segundo ela, é como se fosse uma fonte única de influência, de se considerar verdadeira a primeira e única história que se conhece a respeito de qualquer coisa. Para ela, a sua colega de quarto teve acesso apenas a uma única história da Nigéria. Ela é jornalista, mestre em comunicação pela Universidade Federal de Sergipe e militante da Organização de Mulheres Negras, Rejane Maria. A fala dessa semana é de Laila Oliveira. Eu queria começar perguntando, na verdade, eu queria começar com a primeira pergunta que a gente iniciou o programa de hoje, que foi o seguinte, a gente disse que a África é um continente, 54 países, uma diversidade cultural extensa, enorme, mas, ainda assim, a gente reduz a África a uma única visão, a uma única história. Por que isso acontece? Então, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade da entrevista, né? E vamos às perguntas. Eu acho que isso ainda é um resquício muito forte da história de colonização do Brasil. A gente pensar na escravidão, né? Que esses negros foram trazidos forçosamente, né? Para trabalhar enquanto escravos e que foram retirados dos mais diversos países. E nesse processo de escravidão, eles foram misturados. Eles foram tirados de seus povos, foram separados de seus pares e colocados com outros grupos de outros países, de outros dialetos, justamente para que se homogeneizassem essas pessoas, para que elas não se reconhecessem dentro das suas identidades, dos seus países. Então, isso é muito forte, né? O processo de escravidão no Brasil, ele foi tão violento, né? A ponto de suprimir as identidades, né? E nesse processo de supressão de identidade, ele acarreta em algo que é muito grave. Essas pessoas, elas perdem a história, perdem a referência. A gente não reconhece a identidade do continente africano, a pluralidade, né? Justamente por isso, porque isso foi suprimido nesse processo de escravidão, no processo pós-escravidão, quando a história foi negada, né? Quando a história, ela foi contada a partir do colonizador, né? A partir do olhar do branco, do português. A gente também falou muito no programa de estereótipo. Eu queria, Laila, que você explicasse melhor para a gente o que é que são os estereótipos e por que é que eles são tão nocivos na nossa sociedade. Eu acho que é importante a gente quebrar essa ideia que a gente afirma para depois negar de que o estereótipo é algo ruim, né? O estereótipo, ele é necessário para quem produz comunicação, por exemplo, né? Você que é cineasta, sabe que a importância dos estereótipos para a construção de personagens, né? Os estereótipos são o quê? São características, que elas existem, não são inventadas, mas que elas são potencializadas e cristalizadas, né? O problema dos estereótipos não está na existência deles, está na forma como eles são construídos. Porque, por exemplo, numa sociedade racista, né? Onde o negro não é sinônimo de beleza, não é sinônimo de inteligência, né? Não é sinônimo de nada que é bom, que é positivo. Os estereótipos que foram construídos são, em sua maioria, negativos, né? Aí a gente vai para a mulher negra pobre, que é barraqueira da favela, ou a mulher negra que é hipersexualizada, né? Ou a empregada que é obesa, que cuida das crianças da casa, para a patroa ir trabalhar, né? A chamada mami, né? Dos filmes norte-americanos, é um estereótipo. As características, elas existem. A forma como eles são construídos e cristalizados é que está o problema. Porque são negativos. Os estereótipos criados em torno da população negra são estereótipos extremamente negativos, que não nos permitem avançar, né? E que não mostram a diversidade dessa população. Mas a gente tem que lutar para quebrar esses estereótipos negativos. E é algo que está muito vinculado à nossa comunicação, né? Então é um papel de nós, enquanto comunicólogos, e da sociedade em geral, estar questionando esses papéis que são designados, que são papéis extremamente subalternizados. E aí entra a nossa próxima questão, que é a questão da representatividade, né? Como é possível, por que é tão importante a gente falar de representatividade, principalmente quando a gente fala no negro? A representatividade hoje é letida como uma figura negra, né? Que esteja nas revistas, que esteja na televisão, né? E que saia um pouco desses papéis subalternizados. Dos estereótipos. Dos estereótipos. Só que a representatividade, ela vai um pouco para além disso, né? E aí é bom trazer conceitos do feminismo negro, né? Que surgiu nos Estados Unidos e em outros países, né? E no Brasil chegou um pouco depois, por volta dos anos 60, 70. No Brasil chegou em 80 e 90, né? Que coloca justamente isso, né? A importância de nos enxergarmos, né? De lutar por estar nos espaços que nos foi negado. E de contar as nossas histórias, né? Esse feminismo negro, ele vai falar do ponto de vista. Ou seja, uma mesma situação, ela pode ser contada por vários pontos de vista, né? Mas você olha para a história do negro e você abre os livros e ele só é contado por um ponto de vista. Que é o ponto de vista do colonizador. E aí o ponto de vista, né? Do feminismo negro, ele vem justamente para dar essa retomada. Dizer, não, a nossa história, ela tem que começar a ser contada por nós. Sujeitos dessa história. Descendentes dessa história. Então a gente precisa buscar na nossa história, na nossa ancestralidade, né? Para contar a nossa perspectiva. Nós temos histórias de luta belíssimas, né? E os jovens, as crianças, elas não têm acesso. O Dandara, a Zumbi, a Aquatune e tantas outras que se perderam na história. Porque a nossa ciência, ela é branca. A nossa universidade, ela é branca, né? Então a gente está precisando de representatividade, né? De pessoas que se empoderem da sua história e que comecem a escrever, que comecem a contar. Para que a gente também possa utilizar, né? A leitura dos nossos pares para contar as nossas histórias. Porque a representatividade, ela não está só na estética. Ela não está só no parecer. Ela não está só no que está visível. A política, ela tem que vir junto, né? O social, ele tem que vir junto. O discurso, ele tem que vir junto. Não pode vir isolado. A pesquisa, né? Exatamente. A discussão. A arte, né? Cinema, música. A representatividade. O que faz a gente refletir. Exatamente. Não aquela coisa só crua. Você olhou, se encantou e acabou. E é isso, entendeu? Porque, por exemplo, para as meninas da favela, é importante ver a Beyoncé. É importante você ver essas mulheres negras lindas, essas araújas maravilhosas na televisão. Mas, concretamente, aquilo não muda a condição social e econômica. Porque não vai ter o creme que a Thais Araújo compra para passar no cabelo. Porque não vai ter acesso ao batom da MAC. Entendeu? Então, é muito complicado o discurso. Entendeu? Esse discurso de representatividade, quando ele vem descolado de uma visão mais ampla. De uma visão social, de uma visão política. Não saia daí. O programa Pural volta já.